Plantação bonita, hein? Aqui tem um pé de alecrim Nessa casa aqui tem um pé de alecrim adulto bonito Deve ter uns anos esse pé, hein? Olha como é que ficou bonito Um metro e meio de altura, mais ou menos Bonito, hein? Olha como é que ficou bonito Olha como é que ficou bonito